Oi, oi, fala aí minha moça e meu moço, esse é o canal que você assiste todo dia no seu almoço. Tô pegando jeito, tô pegando jeito desse bordão, tô chegando lá, calma, ai, ai, ai. Vocês falaram que eu fiz muito pouca coisa no meu canal sobre o Long Horse, vocês têm muita mais vontade que eu aprenda mais sobre ele, que a gente assiste mais coisas sobre ele, e o Long Horse é basicamente um monstro do bem. Ele basicamente é do lado da gente, dos seres humanos, ele protege a gente do Cartoon Cat, do Siren Head e de um monte de outros monstros. E hoje a gente vai reagir basicamente a alguns vídeos que tem ele, porque eu realmente fiquei mais curioso e eu quero conhecer mais sobre o Long Horse. Eu pensei que eu realmente, porque eu explorei tão pouco um monstro que é do bem, se bem que eu não explorei tão pouco. Eu fiz uma paródia dele, o clipe ficou muito ruim, a música ficou muito boa, só que o clipe, sabe por que o clipe ficou ruim? Porque eu não achei, não existe, não tem como fazer uma fantasia do Long Horse. Eu peguei basicamente um pau de vassoura e coloquei uma máscara de cavalo em cima. Foi o máximo que eu consegui, eu tentei, me desculpa. Eu vou tentar, se vocês gostarem muito, eu vou tentar fazer uma paródia dele. Ou até mesmo usar aquele áudio, mas com um clipe de animação. Um clipe versão animada, pra não ficar tão ridículo igual ficou, que ele merece um bagulho bem feito. Enfim, agora sim, sem mais violações, vamos reagir a esse negócio. Se inscreve no canal, vira uma mutinha e assiste todo dia esse canal no seu almoço. Começou o vídeo, bora lá, vamos ver o que nos aguarda. Tu será, tu lembrando que eu tô reagindo num canal chamado Horror Snucks, um bagulho assim. Então muito obrigado canal Horror Snucks ou algum bagulho assim. Não tem a parte de algum bagulho assim no nome, é só Horror Snucks. Obrigado pelo vídeo, vamos assistir. Ó, já temos um som de terror aí, um tanto quanto assustador, até agora nada de... Ai meu Deus. Que foi, moço? Não tô entendendo, você tá falando em inglês, moço? Ainda não sou fluente, moço. Desculpa, ainda não sou fluente. Vamos ver o que a gente nos aguarda. Tô com medo já. Ai, que susto, gababum! Ai, agora que eu entendi, o Cartoguete tá chegando perto dele, o cara tá assim ó, Long Horse, Long Horse, tá pedindo ajuda no Long Horse pra ele ajudar. Cadê o Long Horse? Ajuda aí, Long Horse. Ai, chegou o Long Horse. Caramba, o Long Horse é bonzinho, mas ele é feio, né, tadinho? Mó feio, olha lá. Cabelo desidratado, Long Horse, vai passar um shampoo com condicionador aí, cabelo seco, sem vida, tadinho. Cadê os caras? Cadê a briga? Eu quero ver, cadê? Quero porrada, quero pancadaria. Cadê? Eu não quero ver planta não, moço, quero ver briga. Vamos lá, cadê? Agiliza, quero treta. Tô esperando, tamo no aguardo. Tô no aguardo ainda, contigo, sigo no aguardo. Ai, não quero escutar não, não me assusta. O som do Siren Head, Siren Head, já me apareceu, meu Deus, olha, olha, olha. Cadê, ó? Ouve, ouve. Long Horse apareceu. Que loucura, loucura. Ai, meu Deus, ai. Eu não sei não, mas essa doeu? Mano, eu acho que eu já vi esse vídeo, eu tô achando, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar. Olha lá, ó. Ai, 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 essa doeu. Nossa, doeu. Ai, cara, é um cartão cat agressivo, né, velho? Ai, Long Horse, isso, Long Horse. Esmaga. Mano, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar. Eu não sei se é impressão minha. Long Horse protegeu o cara, parça. Long Horse é muito legal. O Long Horse é muito legal, parça. Agora, mais um vídeo do Long Horse lutando contra um monstro chamado SCP-096. Vocês já me falaram muito desse monstro, mas eu quase não vi ele nunca ainda. Eu vi muito pouco, ele parece um zumbizão. Olha a luta, tio. Cinco minutos antes. Vamos ver. Parece que é sempre nesse mesmo lugar, né? Eles devem morar nessa cidade, os monstros. Olha lá. Esse monstro anda meio rebolando. Olha a impressão minha, olha lá. Olha lá. Ele anda meio assim, ó. Ele anda meio assim, ó. Olha a impressão minha, se liga, ó. Olha lá. Não é impressão minha não, ele anda mesmo com a boca aberta ainda. Quando eu era criança, eu falava muito e minha mãe me chamava de boca aberta. Com certeza a mãe desse cara chamava ele de boca aberta toda hora. Ele fica assim, ó. Mola boca aberta. Isso. Ele fica dançando toda hora do nada. Olha lá. Dançou. Não tinha de gritar, ele dança. Ó, fica vendo. Ó. Tá mandando sadio. Stop chasing me or else. I'm gonna call your friend. Long Horse. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Stop chasing me. Corre, corre. Corre, corre. Cadê o long horse, parça? Na uma hora dessa? Long Horse, please. É, tá chamando long horse. Long Horse, você realmente decidiu me acusar assim? Jordan. Oh, my God. SP096, this is... Estou. Cara, eu tô da hora invadindo meus vídeos, gente. Mas é uma brincadeira. E o long horse nada, tio. A long horse chegou. Nossa, parece que dessa vez tá com o cabelo mais hidratado. Eu acho que ele seguiu minha dica. É um monstro que é do bem. Isso é do bem. Ele é do bem, ele ajuda, ele luta contra os monstros. Lembra a parte que nós fizemos que tinha um... Era um pau de madeira com um bagulho de cavalo na ponta? Era ele. Ele ajuda o... Ah, mas... Ah, ele é um monstro. O monstro tem que ter cara de monstro. Mesmo que seja tudo bem, é um monstro. Não deixa de ser um monstro. Vai proteger, ó. Não, é um... É um nariz, eu acho. Olha lá. Olha lá. Vamos matar esse. É do mal. Chame ele... É um bagulho estranho. É SPCP 096. É o nome dele. Vai, long horse. Ataca, long horse. Olha lá. Agora ficou desidratado de novo o cabelo, Jesus. Alguém tem que doar um shampoo pra esse long horse. O long horse, ele é meio uma jibóia. Olha lá, ele esmaga a pessoa e quebra no meio. Nossa, eu acho que ele é um dos monstros mais fortes, porque ele ganhou do Cartoon Cat. Ganhou agora do SP 096. Caramba, ele é um dos... Ainda bem, a gente tem um dos mais fortes do nosso lado, tio. Como vocês conseguem assistir isso? Nossa, é mó interessantinho. Partiu do... Pá! Aí chega o long horse assim, ó. Um cavalo que não tem. Aí ele quebra assim, passa no meio. Aí o Cartoon Cat se estica assim, ó. Nossa, mó emoção. Gente, eu tô super gostando desse universo de monstros. Eu até esqueci o nome do criador. Eu já sabia, eu sei o nome do criador desses monstros. Mas eu esqueci agora. Mas é muito bom. Ele criou realmente um universo, um monstroverso muito interessante, onde cada monstro tem história. Criou uma base tão grande de fã que toda vez que eu posto uma paródia desses monstros, chega o... Quem é chato vai me encher o saco. Olha assim, ó. Você tá tentando estragar a história do Cartoon Cat? Eu não tô tentando estragar. Eu também gosto. Eu tô só fazendo uma forma de uma piada ali. Eu tô fazendo... Piada não. Eu tô tentando fazer uma paródia com o meu jeito engraçado, com as minhas dancinhas. Mas a letra, vocês podem ver que eu relato realmente a história dos monstros. Eu acho mó legal e interessante. Eu não tô tentando estragar a história de ninguém. O quê? Será que eu vou lançar filme sobre eles? Mano... Lançar filme. Mano, eles podiam muito lançar filme deles. Eu ia bombar, eu acho. Tipo, eles tão muito hypados. Não, se lançassem, o filme ia bombar muito. Ia ia estourar de bilheteria. Mano, e se eu lançar um filme? Mano, eu vou lançar um filme? Mano, mas ia ficar muito caro lançar um filme. Não, nessa pegada aqui ia sair muito caro. Gente, seguinte. Se esse vídeo bater 300 mil likes, nunca vai bater. Eu acho que também não tem nenhum react que deve ter batido isso. Mas se bater 300 mil likes por um acaso, eu vou produzir um filme com os caras profissionais que produzem filmes. Olha, até babei. Vou sair daqui e não vou fazer o Guilherme ficar falido. Porque tudo que eu falo, ele quer fazer. Falido. Se eu lançasse um filme desses monstros, eu ia ficar bilionário. Tanto que ia estourar. Vocês iam querer, vocês iam assistir, gente, o meu filme? Sair no cinema mesmo. Nossa, ia ser muito brabo. Não vai fechar o cinema. Ah, mas não vai fechar pra sempre o cinema. Vai abrir uma hora, vai acabar a pandaninha. Pelo amor de Deus, Jesus, papai do céu. Tem que acabar uma hora. Vai acabar, não vai, papai do céu? É claro. A bolsa, louco. Oxê. O papai do céu, por favor, né? Não entra mais pandemia. Mas enfim, dá like, comenta aí o que vocês querem que eu reaja. Manda aí no Instagram e se inscreve pra virar um mamutinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado e até aqui. Volte sempre e... Falou, tchau. Agora eu vou entrar hoje muito Siren Head. É tos. Ai, que nojo.